Música Estamos com Renildo Barbosa no telefone, bom dia Renildo Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia aí a todo mundo do 88 FM, Matias, Timóteo, Jason, Alain, Lorena, Gia, Gia, todo mundo na escuta É isso aí, Renildo Barbosa, Renildo, como é que foi o The Voice ontem, assistiu? O The Voice ontem foi bem quente, aumentou a participação no Facebook, nos nossos comentários Ontem tivemos alguns altos e baixos, mas no geral foi uma ótima edição, foi um ótimo dia ontem Olha chefe, eu assisti o programa ontem, gostei muito, gostei muito da primeira candidata Aquela gordinha que eu esqueci o nome aqui agora Mas eu achei legal a presença dela de palco, cantou um blues, hard rock, rock and roll, muito legal Pelo menos eu curti, tem muita gente que se revoltou nas redes sociais Foi o meu comentário de ontem que começou muito bem, a edição de ontem com ela, com o Tuíra E aí foi muito boa a apresentação, todo mundo vibrou, todo mundo gostou E aí eu acho que ali botou o programa lá pra cima Nós estamos com a Lorena Nascimento aqui nos estúdios também, mestre, vamos lá Bom dia, Renildo Bom dia, Lorena Ah, filha, tem um substituto à altura Para os comentários aí sobre o nosso devói Porque antes bombou o nosso chat lá, o nosso Facebook Hum, não, foi demais, hein? Ah, foi ótimo E os ouvintes podem ligar, né, Jason? Qual o número dos ouvintes podem ligar, Jason? Ligue e participe Três, três, quatro, quatro, três, cinco, quatro, quatro Oitenta e oito FM A rádio da gente Pois é E eu te dei voz assim Ah, minha gente, eu não Ah, fé, mas é Como é que tem um back-in-book e não olha pro back-in-book e não reconhece o back-in-book? Coisas de Cláudia Leite, viu? Ah Hã? Coisas de Cláudia Leite Mas, Rami, tinha dois participantes que conheciam Cláudia Leite Cláudia Leite, não, a dupla também conhecia Cláudia Leite Qual dupla? Teve uma dupla Kiko, Zetaneja? Kiko e Jani É Os irmãos Kiko e Jani Eles são famosos E tinha uma voz grave, ele que cantava É, ele que soltou a voz no final Gostei muito também Ele, inclusive, foi cantando a revelação do Carnaval de Salvador Não lembro o ano Mas acho que foi cumprimenta nativa Exatamente Foi cumprimenta nativa, sim Ontem a gente teve o apoio também De Jean E que descobriu um monte de coisa Falou que já cantou no Mastro com o Leite Já ficou até com uma menina Ela tem um filho de Rio De minha cidade natal Esse aqui O que é bem conhecido Nós estamos no telefone com quem? O Jean? Ah, Jean Olha lá, Caju Viu, Jean? Vamos lá Jean, bom dia Bom dia, meu querido Tudo bem? Assistiu o The Voice ontem Estamos com o Renil do Lorena Matias Todos aqui comentando o The Voice Brasil de ontem É, justamente isso Querido aquele abraço, meu querido Quantos anos que a gente não se vê É, meu ponto é ânion Lá dentro de Rio E é a lojinha Alô, Jean, tá escutando? Tô ouvindo sim, cara Pode falar E aí, assistiu o The Voice? Assistiu sim, cara Gostei de ouvir Eu disse que é o nosso participio E aí, nosso comentário Os contareiros da gente aqui Por assim dizer Na equipe que já me deram o show A garra ficou por conta De Cláudia Leite e Carlinhos Brau Não conhecerem Kiko Salles Ex-vocalista do Pimenta Nativa Famosíssimo aqui, né? Eu não conheci Eles já tem uma carreira com o mesmo Um pouquinho consolidada aqui na capital Acho que Kiko é mais conhecido Eu cortei como da Câmara Nativa Há alguns anos Acho que há muitos anos E depois voltou a cantar com a irmã E fazem vários shows Por todo o Salvador Ficou meio estranho Ele cantou em Catuaba Com a Pituim Cantou em várias Mulher de pau também, eu acho Matias, e a camisa do Daniel? Aproveu dessa vez? Ele continua o mesmo estilo Acho que é a mesma camisa, né? Eu acho que sim Eu acho que gravou mesmo programa Acho que ele gravou vários Com a mesma Não, acho que não é possível A Rede Globo fazer Ele realmente mostrou que não tem Não tem muito bom gosto Em relação ao vestiário, não Acho que o pior do The Voice É a camisa dele E pegando o gancho Com o Renildo aqui A hora que Cláudia Leite Caiu no chão Aquilo foi uma preservada Sem tamanho Eu nunca vi Nada transmitido Nossa, Maria Ali foi demais Aquela ali foi uma coisa Eu pensei que ela tinha Tido um ataque epilético O chão tomou um susto Como é que você chamou No último programa Nossa Cláudia Leite é o que? Que você falou no último programa Demônia? Não, Demônia foi no Até de hoje Eu fui no 2003 Azaf, Demô Deus é Viu? É um terror Viu? Porque é muito sem graça E Diane Tá falando de Aracaju Né, Diane? Com certeza Acompanhando a gente aí Pela NET, Diane Então, Reni Vamos começar aqui Analisar os participantes Se você tivesse que colher O destaque de ontem Quem seria? A primeira, né? Que é Tira Tira a pronúncia Como é mesmo o nome Abre tanta coisa Tuíla A do rock Tuíla A primeira tatuada Nas pernas E também arrasou Pelo visual Ela deveria ter usado mais Vitado mais E porque ela é de Nova York Moro aqui no Gassi, inclusive Deveria ter usado mais Essas duas ontem Pra mim Se destacaram bastante Reni Na sua experiência Analisando esses programas De voz Num segundo momento Quando entra O participante Já entra Já trabalhando No caso de Tuíla Acho que foi Lulo Santos Ela vai A gente vai observar Uma melhora, né? Sim, uma melhora Porque além de Lulo Santos Além dos técnicos Que estão ali Tem toda uma equipe Que trabalha Várias questões Né? No artista Que ela está Que dá um complemento Muito mais Então ali Tem muitas questões Que são trabalhadas Durante os dias A escolha da música É a postura A entonação É a espiração Inclusive a espiração Tudo, tudo Eles já são profissionais, né? E precisam agora Desse máximo Dessa mídia E tudo isso daí E Lorena Lorena Quem que você Eu gostei muito Gostou da Tuíla também Gostei daquele menino Que tem a voz parecida Com o Alexandre Pires E a dupla também Dani e Rafael Acho que vai dar um Caldo aí Nessa edição Por a lírica Outros mais Virariam Seria um absurdo Deixar Aquela menina Deixa eu pegar aqui Minha peça De fora Que cantou Com aquela Com aquela Que cantou O Lulú Se eu não me engano Mas foi assim Tem cantores Assim Aquele que cantou O Sambinha Que era bem na média Eu realmente Não escolheria Para o meu tio Eu achei fraco Fraco também Bem fraco Mas aquela menina Lírica De musicar Tá, Samaria Aquela menina Tava demais Mas como a gente Não tem um ouvido Para algumas músicas Ela é minha preferida Até então Aquela cantora lírica? Quem que escolheu ela? Quem virou para ela? Foi o Lulú Santos Que virou para ela? Eu não sei Eu me perdi Ela trouxe diferente Para o programa Na verdade Lindíssima Encantou muito bem Ela Isadora Moraes Oi Estou aqui Então Você disse Eu disse que essa cantora Lírica Trouxe um diferencial Para o programa Não havia aparecido Nenhum cantor No estilo dela ainda Ela fez o lírico Com um gótico Assim Meio um pouco Hardcore também Interessante Acho que ela estava Mais tranquila De todos Ela não estava tremendo Você viu os outros Você viu aquele menino O microfone Na mão dele Eu acho assim Com a questão De lógica Nenhum No primeiro momento Que eles se apresentam Os quatro Os lados Estão de costas Então não adianta Você ficar fazendo Muita performance Você tem que Enfocar na voz E o beck De cláudia O que vocês acharam Amarildo Ele foi um cantor Comum Ele podia ter Usado mais Para um cara Que faz beck and vocal Que geralmente Pode observar Que todo beck and vocal Canta mais do que o cantor Que é dono da banda É o cara que tem Uma noção maior De nuances De melismas De tudo mais Ele podia ter usado mais Explorado mais O potencial vocal Que ele tem E ele canta muito Para quem conhece A noite de Salvador Músicos De bastidores aí Amarildo canta E canta muito Renny e Jean Não sei se vocês Concordam comigo Ontem Casualmente Eu citei Até um comentário Numa postagem De Renildo A questão Que dois participantes Escolheram Música De Aretha Franklin Sim Sim A primeira Jean of Full Como é? Jean of Full A gente tem aqui Um trechinho Eu vou colocar Jean 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 Jei Jean Jean Seca de cinquenta, sessenta, eu acho que é sessenta básica. Então, normalmente, eu acho que é assim. Eu acho que é assim, eu acho que é uma passada, como eu, 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 eu. Eu, 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 eu Oh, yeah, yeah Matias, você vai cantar o que? Tango? Quer começar hoje, Matias? Hoje não, mas eu preparo um boleiro aí pra gente Vou lançar minha Black Milk aqui também Renino vai de que? Eu acho que eu vou dirigir um pagode de uma bocinha da garrafa Então, Jean, Jean, ele tem Aracaju Ele trabalha na área de produção, nem isso, Jean É, eu tô... eu canto também, sabe? Mas aqui em Aracaju eu tô aposentado da função Tô só vendendo algumas bandas aí da Bahia Trazendo o que a gente tem de bom pra cá Inclusive trabalha numa banda chamada Samba de Boate E pra quem não conhece hoje vai estar no Clube de Bambi A partir das 22 Tem um conterrâneo e meio de Renido que é um dos vocalistas E aqui em Sergipe tá bombando a banda Quem é? Samba de Boate Samba de Boate? Samba de Boate Pode abrir o site aí www.sambadeboate.com Se você curtir o trabalho dos meninos aí que é muito legal Baixa o CD, tem o link lá pra baixar o CD de graça Você pode ver os vídeos, as redes sociais Trabalho muito bacana Quer arriscar cantando um pouquinho? Oi? Quer arriscar cantando um pouquinho? Eu tô com voz de sona ainda, Lorena Isso não se faz não Vamos lá, Jean, dá pra improvisar Eu tenho um refrãozinho, um chicletinho daqueles que ficam na cabeça E uma coreografia legal Que diz mais ou menos assim Se joga pra frente mãozinha chamando Rebola, rebola, rebola Vou te deixar louca com beijo na boca Rebola, rebola, rebola Se joga pra frente mãozinha chamando Rebola, rebola, rebola Vou te deixar louca com beijo na boca Rebola, rebola, rebola Arrasou! Quero ver Renildo dançando Quero ver Renildo Imaginando o Renildo dançando Renildo, antes teve um probleminha técnico aqui Que enquanto o Jean tava cantando O Jason tava rebolado aqui Aí derrubou o microfone Eu também, Marília A paz Na potência ele cantava Eu ia ter que dançar também Não pode ser complexo Enquanto eu cantava rebolado Ele lançaria aí dançando E eles vão pra vocês também na dança Que beleza! Então Reni Matias, deixa eu te perguntar O que você achou da roupa da Claudinha Leite ontem? Ah, fantástico Enquanto eu não mostrou nada Enquanto eu estou mostrando as pernas Por mim tá tudo lindo É mesmo a sua hora passada É mesmo a sua hora passada É mesmo a sua hora passada Porque eu não assisti o programa É porque É, acho que gravaram uma vez Aí eu pergunto Você responde Falei, o que você achou da roupa? Gostei Eu me peco nas panadelas Pra mim pode estar vestindo o que for Tem gosto pra todo mundo Tem gosto pra todo mundo É, coloca a sobrinha na colagem Com a cabeça Eu nem pergunto No final do programa Ela colocou uma cortina Aquela mulher, ela é maluca Ela é sindômica, rapaz Ela tem problema Eu vou botar as pernas de panadelas E ela também A perna na cortina Ela rasgou o mosquiteiro da Valdela E botou ela pra vestir Peraí, já fala de novo A gente não escutou Cláudia Leite rasgou o mosquiteiro da Valdela E vestiu no final do programa Concordo Ô, Jean, como é que é a proximidade de Cláudia Leite Com o pessoal em Aracaju O povo em Aracaju Aqui o povo chama de Claudinha Como é que é? Claudinha Claudinha A galera gosta muito Na verdade o pessoal daqui de Sergipe Consome muitos produtos musicais da Bahia E como em todo lugar, né Consome as coisas boas E consome as coisas ruins também Mas o que que vem Esse Ivete ou Claudinha aí? A Ivete é fechada, velho Com certeza, já imaginava É Ivete e a marca de Cláudia Com banheiro aqui é muito forte Eu acho que também, com certeza No Complexo Nordeste De Amaralina Todos aqueles que estão nos escutando agora Vão preferir Ivete e Sangalo, né Então você liga e participe É mais popular, mais natural, né Sim, mais natural Qual é a piadinha, Matias? Tem uma piadinha de... O melhor de Aracaju, Jean É o Acarajé É o Acarajé O Jornal à Tarde E a Volta para Salvador Deixa eu pegar, Dani Mas eu já posso ter muito... Não tinha escutado essa não É excelente Eu não concordo com isso Mas foi legal Isso é argentino, viu, Matias? Afinal, eu vou tirar a dor de Deus Não paro Temos homens em todo o Brasil Temos homens lá de Aracaju Não, com carinho, né, Reni? Com carinho A galera daqui está ouvindo também a rádio Cuidado Gente, a gente não falou sobre o deficiente visual que cantou ontem O que vocês acharam? É o Acar, é Du É Du Camargo É Du Camargo Para mim, fora Kiko Jaane O cara foi o nome da noite E a cantora Leris Ele tem um estilo Afinadíssimo Até pela deficiência visual Foi fantástico, eu gostei muito O pessoal que tem que ser visual Tende a desenvolver acessibilidade mais em outros órgãos E o ouvido do músico, que é cego Dá a ele uma vontade em relação a nós Que somos pessoas ditas normais É muito bom Porque ele tem muito talento Inclusive, inclusive toca sem ver, né? Tem aquela toda sensibilidade Claro, né, Reni? As pessoas que não assistiram o negócio Podem não entender Que é Du era certo Podem não ter visto É Du tocando o músico Está claro como se fosse piano Ele precisou ser Mas explicar para que as pessoas entendam Agora a voz dele está na média Ele pode ser um monstro Como já me chamou ontem Ele pode ser um monstro Por ter toda sensibilidade Quando a gente enxerga Mas para quem está de costas E ouve a voz Esse item de não enxergar Ele tocar um piano É claro Não entrar na análise Agora ouvindo Apenas ouvindo Ele está na média Renildo, mas eles já sabiam Que ele era deficiente visual? Eu fiquei com essa dúvida na hora Não, a gente também Mas mesmo assim A produção no Oriente Eu acho que eles já sabiam Ele já sabiam Mas para o público Para nós que estamos Como telespectador É como se eles não soubessem Ah, sim, com certeza Existe esse jogo Fala, Lorena O Renildo, você não comentou Sobre o Romero Romero? Isso Alexandre Pires Ou Romero É Eu gostei dele Ele abriu a boca bem Ele O ritmo dele Foi Romero Ribeiro Tem uma ótima história Pode ser mais o Alexandre Pires Mais um Tiaguinho Que conseguiu chegar A final Com a repercussão Que já tem Estando lá em exibição No The Voice Ele vai longe Mas eu gostei Rapaz, Romero Vê a história dele Em outros anos Eu acho que ele não mudou Muita coisa não Ele participou do Ídolos Assim como a menina Que eu dou semana passada Nisi Palhares Ela chegou às finais Mas ele chegou Um pouco menos longe É uma imitação barata De Alexandre Pires Mas Jean A pergunta é Ele trabalhou Ele trabalhou alguma coisa Para ser ele mesmo Não ser o Alexandre Porque eu acho que ele se espelha Em Alexandre E sai E segue Como é? Ele se espelha No Alexandre Pires E segue É só isso Não tem nada mais Não tem Eu não vejo Tipo É um cara que assim É afinado Para o instrumento dele Mas Pode disputar o reality Chegar com as pretenções Que ele está lá Eu acho que ele tinha que rever Os conceitos dele Então a gente estava com um defeitozinho Aqui no O que aconteceu? Não A ligação de Renildo caiu Ele deve entrar em contato Renildo está ao vivo? Alô? Renildo? Não, não Ele caiu Ele caiu? Será que se machucou? O rei caiu O rei caiu Jean Oi É O seguinte A gente Eu estava Voltando ao assunto Do Eu acho que Edu Camargo Edu Camargo Edu Camargo Opa Ele tem um estilo Diferente De todos que se apresentaram Até agora Ele tem uma pegada Meio Elton John Assim Algo do tipo Me lembrou Ivan Lins Ele não é um estilo Mas aqueles As nuances do Black News Que também Que ele trabalha Os melismas Os arranjos locais Que ele faz Assim Aqueles cantores latinos Cubanos Mexicanos Ele tem um líquido bacana De nuances Ele parece muito Que assim A gente poderia cair Num lugar comum Que seria comparar Com o Steve Wonder Aí seria fácil Porque o cara é cego Tanto o Black Ontem também Até o Ray Charles Ray Charles Mas não é Ele realmente Tem um estilo Diferente Eu pensei que Quando ele fosse Começar a tocar Ele iria fazer Algo parecido Com o Ray Charles Mesmo Ou o Steve Wonder Como você mesmo disse Ele foi bem Bem suave E mostrou O talento dele Um agudo Lindíssimo Um vibrato Bacana também O cara Manja dos paranauês No seu entender Quem foi o protagonista Em destaque Ontem A primeira candidata Ontem Deu show Eu destacaria Três A primeira candidata Que foi Na unanimidade Acho que Está nos comentários Do Facebook O Edu Que a gente está Falando agora aqui E Kiko e Gerne Nos apresentaram Nordestinamente Falando muito bem Podem se preparar Eu não sei se vocês Acompanham a cena musical Da noite de Salvador Mas Kiko Salle Como cantor sertanejo Vai impressionar o Brasil Ouçam o que eu estou dizendo a vocês Ele já vem da história De masturis com leite Catoaba com amendoim Colher de pala em Salvador Que ele estourou Cantando amor em mil Pimenta nativa Substitui o Serginho A altura E como sertanejo Hoje ele vai surpreender o Brasil E a americana? Cara É princess né? A gente não falou dela né? É Eu não sei se eu sou um pouco chato Com respeito a música Mas eu Ontem eu percebi Alguns pequenos deslizes De afinação nela Não sei se vocês observaram Que Lula Até algumas caretas Enquanto ela se apresentava Pode ser nervosismo Mas já teve Uma americana É coisa que a gente Não pode penalizar também Mas já teve outra americana Acho que nessa primeira edição Não lembro o nome dela Também cantou No The Voice E foi longe Foi quase até o final Ela é britânica na verdade A gordinha do Black De Loura né? Ela cantou a música de Tiaguinho Como bem Tiaguinho Imaginava cantar Cantou ainda bem Se eu não me engano Eu lembro da menina Mas também destacou Kiko Gianni Ontem E O Renildo voltou? Voltei Voltei Saiu a ligação Eu já tava ligando Do vivo Mas é Matias Da mais apresentada Na 176 Nós estamos aqui Escolhendo O melhor potencial De ontem à noite O Renan está falando Tem É Fez a Tuila É isso Tuila e Kiko Gianni Acho que pra mim Ontem Chamou mais atenção Matias Eu Eu tava Prestando atenção De forma técnica Responsável O programa Antei a entrada De Isadora E aí depois Combinou com as caras De Cláudia Leite Meio que me perdi Então Não tenho Pra mim Foi a primeira Primeira candidata Tuila Bota vai aí Gente Bota vai aí Pelas pernas Galera Eu vou precisar Me apresentar aqui Foi um prazer Nome Participar com vocês Valeu Jean Um abraço Jean faz logo Sexta-feira que vem Volta aqui pra Revenha de novo E a gente vai ficar Se acompanhando no Facebook Então o cara Que quiser saber mais Do Como é que é Samba Boate Sim a galera Do Nordeste E das demais comunidades Atendidas pela rádio Alcançadas pela rádio Pode acessar www.sambadeboate Escrita em português Normalzinho .com Sem UBR Pode entrar no Facebook E ir lá Na banda Samba de Boate No Instagram Você tem Arroba Samba de Boate E hoje a noite A partir das 22 No Twist Pub do Rio Vermelho Vai fazer um showzaço Junto com o Caetano Também O sertanejo Daí de Salvador E DJ André Bala Se eu não me engano Quando Jean Hoje a noite No Twist Pub do Rio Vermelho Hoje sexta-feira Isso Isso Talvez você esteja lá Pode ir Pode ir lá Qualquer coisa Vá falando comigo No Facebook Que eu vejo Se a gente consegue Botar vocês Na lista de desconto Valeu Legal A situação aqui A situação não está legal Eu tive a sorte De ser assessor do rei Durante um período Mas hoje em dia Eu sou que Um abraço Valeu cara Um grande abraço Para todo mundo aí Beijo no coração de vocês Um abraço Jean Obrigado pela sua participação Aqui nos comentários Do The Voice Brasil Do que aconteceu ontem à noite Nós estamos ao vivo Ainda com o rei Eu preciso sair agora Quero me dividir vocês Adoro estar com vocês Próximo artes Estarei aí Pessoalmente no estúdio Com a Lorena Com vocês Já com o jeito Com o Matias Um abraço Eu não sou mais educado Como o Matias está dizendo Eu vou bater em vocês Beijo rei Ô rei Nós esperamos a sua presença Semana que vem Aqui nos estúdios Tem gente aqui Estúdio se esperando Por você desiludida Aqui Pessoas estão tristes Pessoas com cartaz Inclusive ali na rua Né Matias Foi difícil entrar na rádio Foi bem difícil Entrar aqui Viu rei Eu abraço Um beijo Um beijo Valeu Renildo É isso aí Matias Então comentários do The Voice Brasil Nós vamos a um rápido break E voltamos A gente pode ir no break Com a música Que fechou ontem O The Voice Que foi tantinho De Brown Pode ser? Vamos lá Oitenta e oito FM A Rádio da Gente Fiz essa canção Nem como a de amor Como sou feliz E sei que estou Nunca amei ninguém Um tantinho assim Sem gostar de quem Gostar de mim